Amém. Aleluia, compensar Jesus, se arrepender dos seus pecados, aleluia, Senhor Santo, e deixar você estar, aleluia, Senhor Santo, a preservar a tua vida eterna. Você já deve ser santo, você já decidido fazer uma aliança que aquele puxo te deu a vida, aquele puxo deve ser santo, pode te preservar a vida, mas que vida é essa? É uma vida, aleluia, Senhor Santo, onde você vai passar a eternidade, é uma vida, aleluia, Senhor Santo, onde você decide, unir-se a si mesmo, ou morre, aleluia, aleluia, Senhor Santo, que ela só vai descarrar com o muro, para viver, aleluia, Senhor Santo, a verdadeira vida, que é uma vida, aleluia, Senhor Santo, exaltado, cujo o Senhor tem para mim e para você. É uma vida, aleluia, 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 cujo o Senhor tem que ser escravo, de satanás, e basta, aleluia, Senhor Santo, ser cego, ser filho, ser aleluia, Senhor Santo, que é saudade avançada, por um amor, aleluia, cujo a aleluia não é igual, cujo não há nenhum outro, cujo possa te dar, que nem aleluia, 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 ale Tu está disposto, aleluia, seu santo, a preservar a sua vida na eternidade? Negamos-te a si mesmo e fazendo a vontade do Pai? Porque, aleluia, seu santo, o Senhor é bem claro. Quem, aleluia, perder a vida por amor de mim, este apresentará. Aleluia. O Senhor está te preservando, ele tem cuidado, tem zelado. Ele, aleluia, com o teu amor, aleluia, seu santo, te dava o escape, o ligamento. Vem, Jesus, te amaram todos os dias, para que você se abençoe de pé. Mas, muitas vezes, tu não tem enxergado isso, ou muitas vezes, você não está entendido. Mas, o Senhor, aleluia, seu santo, ele é claro, diz ele. A partir do momento que tu negasse a si mesmo, aleluia, seu santo, tu vai ter vida. Aleluia. Aleluia, seu santo, que ele adianta, o homem legal, o homem inteiro, e perder-se, ou prejudicar-se a si mesmo? Você está prejudicando a si mesmo, quando decide fazer a sua vontade, em não obedecer a vontade do Pai? E não ouvir a voz do Pai, a voz de Deus Ei, você deve ser santo Acho que ele se está ganhando Acho que ele é santo Que parte da tua vontade Ei, você deve ser santo Está ganhando Mas a mentira precisa parar Ou você está perdendo E está deve ser santo Que eu não vou derrubar Porque todos os dias Tu pega E logo ele vem te condenar Logo ele vem a lhe deixa acusar Mas o Senhor não Com mais aleveiros sejam os pais Com mais que sejam os pecadores E o teu olhar de misericórdia A lhe deixa o santo Vem nos perguntas O teu olhar de misericórdia Vem a lhe deixa o santo Dizendo a lhe deixa o santo Para que melhor nos confessar Porque ele é fiel Ele é justo E ele nos perdoa Mas aleveiros sejam os santos Muitos não têm entendido isso E quer fazer sua própria vontade Oh, aleluia E me fazer a sua vontade Aleluia Seu santo Você não consegue enxergar A vontade do Pai Você não consegue obedecer A vontade do Pai Oh, aleluia Pois quando o Filho Novo e Fier Na sua glória E na glória do Pai E nos santos anjos Ele se envergonhará De quem se envergonha de mim E das minhas palavras Aleluia O Senhor todos os dias Ele está Ele já está lá Todos os dias Ele me levanta A levei alguém De diversas formas De diversas bandeiras Para falar Ele é comigo E com você Mas eis que você De rejeitado Eis que você Deu tentado Ouvindo Samba A alma do Senhor Enquanto Ele é sobre Ele é o Filho Do homem Como será Ele é santo Ele será O tomará De dentro E você Todos os aleluia Deus santo E tem que te dar A oportunidade De se negar Todo dia E fazer a vontade Do Pai Todos os aleluia Deus santo Exaltado Tenho ouvido Que o Senhor Jesus É o único Que pode nos Sabe E o eterno Que pode Avergamos Transformar O mundo inteiro Que pode Avergamos Avergamos Sobrenatural Não somente Sobre a sua vida Mas sobre a tua casa Sobre a tua família Mas mesmo assim Nós temos Sentidos No rejeitado Mas mesmo assim Nós temos Sentidos Recaus A nossa vontade Mas o Senhor Está A ver o que A falar O Senhor Está A ver o que Deus santo A te chamar O Senhor A ver o que Deus santo Ele não Desampara Nem sequer Por um instante Nem sequer Por um momento Mas tem você A ver o que Deus santo Negado A si mesmo E tomado Cada dia Sua luz E o seguido Tem você Cada dia A ver o que Deus santo Buscado A face Do Senhor Enquanto A ver o que Deus santo É impossível De achá-lo De encontrá-lo A ver o que É necessário Eu e você A ver o que Fazer a vontade Do Pai O Senhor Ele é fiel E beija E a ver o que Deus santo Nos tempos Que nós Temos vivido O inimigo Da vida Atual Ele tem Agido Com força A ver É para tentar Desculpe isso Para tentar E pedir A ver Que eu e você É a salvação Você é A vida É terra Mas a partir Do momento Que tu decide Negar-se A si mesmo Você está dando A oportunidade De Deus Te resgatar Da nossa Lua Você está dando A melhor A oportunidade Para que Aquele É melhor Que veio De curar De liberdade De transformar Ele não faz nada Pela Mas para isso É necessário A renúncia Para que possa De liberdade De liberdade De liberdade De liberdade De liberdade Ele tem Ele tem Vestes novas Preparadas Para mim Para você Aleluia 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 Deus Deus Santo Que é a tua Glória A tua Glória Aleluia Deus Aleluia Deus Aleluia 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 Seu Santo será a condenação eterna Mas o Senhor em Ele é justo E tem a beleza do santo Tido de misericórdia Tem tido a beleza do santo A beleza do misericórdia tão grande Que não desceu ainda que a colina Assim como a minha irmã Maric Vai falar dos desejos Que o terceiro anjo É a voz mandada Com os vírus nas fontes das águas Que se transformaram em sangue Aleluia do santo O Senhor em um tido de misericórdia Ainda está muito com você Mas enquanto a alegria Essa palavra se cumprir Quando a alegria Aqueles pujos morreram Aleluia do santo pereceram Aleluia do santo exaltado Quando a alegria Glória a Deus O Senhor derramar da tua ira Da tua caça Aleluia do santo exaltado Aleluia do santo exaltado Terá que estaremos Na verdade Preparados E vivenciando Aleluia do santo exaltado Aleluia a vontade do Pai Fazendo a vontade do Pai Enunciando todos os dias O nosso eu Pra que a vontade do Pai se cumpra Oh, aleluia do santo exaltado Aqui o Senhor está falando dos santos que foram derramados dos santos. Aqueles cujos aleluia se davam, aleluia Deus Santo, a fazer a vontade do Pai, muitas das vezes, aleluia. O Senhor, aleluia Deus Santo, o que é pela misericórdia, pela graça, o Senhor permite, né, aleluia Deus Santo. Agora, assim como quando caiu o anel, aleluia Deus Santo e tantos outros aleluias, cujos também, aleluia, foram os apóstolos que faziam a obra do Senhor, faziam a vontade do Senhor, aleluia, ali foram sangue, aleluia, inocente, aleluia, derramado, porque fazia a vontade do Pai. Porque a Bíblia decidiu se renunciar para fazer a vontade do Pai, e eis que o sangue foi o pecanado daqueles inocentes. E o Senhor, aleluia Deus Santo, Ele é fiel em Cristo. Ele é fiel, aleluia Deus Santo, exaltado para nos conceder a vitória, para nos conceder o diálogo, pois aleluia Deus Santo, eternário, nos diva, alguns que estão aqui de modo algum, provaram a morte. Aleluia Deus Santo, até que veja o reino de Deus. Aleluia Deus, o Senhor, aleluia Deus Santo, Ele tem preparado para vir para você. Aleluia Deus, mas será que você tem disposto a fazer a vontade do Pai? Para que, aleluia Deus, você não venha, aleluia, perecer o homem, mas se venha até a vida eterna? Como aleluia Deus Santo, você tem a alegria decidido fazer a vontade do Pai, aleluia Deus Santo, e nos conceder a fé, aleluia Deus Santo. É que a gente possa, aleluia, ter vivenciado e vivido. Tudo a vida, tudo o Senhor deve ter preparado, para mim, para você, que é a vida eterna, santo, sempre, que ele é a vontade do Senhor. Ok, Deus, aleluia Deus Santo, fazendo a nossa vontade. E quando é essa vida, porque ele é justo, aleluia, e fiel, se acender, aleluia, e você não estiver preparado, estiver em mercados, estiver, aleluia Deus Santo, em transgressões, aleluia, e não preparado para vivenciar, você suportará, aleluia Deus Santo, o que está no convívio, na base dessa terra. Rei, aleluia Deus Santo, o Senhor faz uma letra para mim e para você, que todos os dias devemos, aleluia, renunciarmos. Todos os dias devemos, aleluia Deus Santo, negar-se a si mesmo, para que a vontade do Pai seja feita, para que a vontade do Pai, aleluia, permaneça. Aleluia Deus Santo, a abençoe a si mesmo, para que a vontade do Pai seja feita, para que a vontade do Pai seja feita, aleluia Deus Santo, é que venhamos para a salvação. Aleluia Deus Santo, que venhamos nos preparar, que venhamos todos os dias nos consagrar, todos os dias orar, todos os dias nos santificar, para que venhamos estar preparados para aquele grande dia. Aleluia Deus Santo, porque aleluia Deus Santo, porque aleluia nós não sabemos o dia que Ele virá, mas certamente Ele virá. Então, o momento é este, de todos os sermos ser, negar-se a si mesmo, tomar-se a cruz e seguir-o. E é um caminho reto, não é um caminho largo, o caminho reto te leva a salvação, mas o caminho largo te leva a predição, te leva a aleluia Deus Santo e exaltado a fazer, aleluia Deus Santo e exaltado a fazer, aleluia Deus os prazeres e a paz. Mas quando você decide, se alto ou aleluia Deus Santo e exaltado a renunciar, para que venha a fazer a vontade do Pai, vontade extra, aleluia Deus os prazeres e a sua vida, aleluia Deus o Senhor Ele vem e nos resgata, e nos liberta, e nos transforma, e nos cura, em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus. Essa palavra, Aleluia Deus Santo, é uma palavra de Deus, Glória a Deus, para que venhamos todos os dias examinar. Todos os dias, Aleluia Deus Santo, realmente a ver a atender, se estamos a pagar a vontade do Pai, Ou a nossa vontade Se estamos alegres de um santo A olhar para o Jesus O alto e o consumador Ou alegres da nossa vida Ou se estamos alegres de um santo A fazer a nossa vontade A vontade da carne Qual vem prevalecido sobre a sua vida Qual é a vontade Que tem alegres de um santo Veja alegres da sua vida Faça a vontade de Deus Por mais que não seja paz Por mais que o Senhor fale A alegres de um santo E deixe a vontade Que neste mundo tereis a missão Mas tem de morrônimo Eu venci e faz a liberação também Por mais que a alegres de um santo Que não seja fácil Negar-se a si mesmo Caminha Aleluia-se Venha Continua Aleluia-se é o santo Caminhando Para que o Senhor Posta a alegres de um santo Em nome do Senhor Jesus Fazer a vontade dele Sobre a minha Sobre a sua vida Amém 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 Eu me apresento diante do teu altar, diante da tua presença, meu Pai. Mas uma vez que o meu Pai está exaltado, meu Pai, eu te ponho, me joelho por essa causa, meu Pai, grande o Senhor, para que o Senhor venha a fazer, meu Pai está exaltado. Eu estou aqui no cujo querer, no cujo anciano, eu estou aqui na vontade, meu Pai, que a sua vontade, meu Pai, seja feita, que a sua vontade se curta sobre as nossas vidas. Eu estou aqui no seu Jesus, que pegamos, meu Pai, deleitado, em qualquer destino, em qualquer proposta, tudo aqui no cujo inimigo, também na tua alma, faz bem nos oferecidos, eu estou aqui no caso, meu Pai, que o Senhor venha a fazer, meu Pai, que o Senhor venha arrependendo, que o Senhor venha desfazendo, que o Senhor venha nos dando, meu Pai, escabe, que o Senhor venha nos dando o livramento, em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo, prepara-me muitas aqui, meu Pai, que os irmãos se derramentes, meu Pai, cujo meu Pai pode sentir, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, em todos os dias, mas é a sua vontade, meu Pai, e que venha, meu Pai, adesaltado, negado a si mesmo, em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo. Auxilia, meu Pai, ajuda cada um, meu Pai, adiante das suas fraquezas, adiante das suas tentações, adiante, meu Pai, das propostas, adiante, meu Pai, de tudo aqui no cujo tem perdido, ele se impide, meu Pai, adiante das suas eleições, adiante da sua ameaça, que o Senhor possa, meu Pai, adesaltado, e de conto, meu Pai, essas almas das suas vidas, repreendendo em todo e qualquer artimanha, dando confiação, todo e qualquer parágrafo, dando em qualquer vestida, e o Senhor, meu Pai, adesaltado, trazendo o refrigério, trazendo a paz que o Senhor pode conceder, trazendo a luz, meu Pai, adesaltado, cuja tua palavra, só que a nossa vida, e que o teu pobre, santo, do Senhor Jesus, este tecido, meu Pai, adesaltado, quando surgia, o derrace a si mesmo, se manifestar, se arrepender e deixar, como é que possa, se alcançando, nessa viva graça, com essa vez, é igual, cuja na causa, se alcançando, os cantos consumidos, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, o Senhor Santo, que o Senhor, meu Pai, guardar a tua igreja, que o Senhor, meu Pai, e comigo, Senhor Jesus, nos separar, nos santificar, pois meu Pai, adesaltado, o Senhor, diz, e a imar, o Senhor, diz, e a imar, o Senhor, diz, e a paz, e do Senhor, tem rei, o Senhor, e do Pai, do Senhor, tudo na seu local, a mediante, a luta, a presa, a mediante, a luta, a circunstância, tudo na vida, o cujo, meu Pai, ele vem do Teu corajão, ele vem do Seu corajão, o Senhor, seu queijo, e do Senhor, deite, o nome Santo, dos crenteados, na fé, do planejamento, do planejamento, os encontrantos, o tempo até a luz, também da vida, do Teu poder, Deus evitado a força, pauta a palavra, kepada as nossas vidas, pra que periamos, em nome do Seu que Jesus, bilda, o que está portem, e pediamos, nos mantê-lo aquecer as manos e firmado todos os dias na rocha do joelho Senhor, nos prepara Senhor, para aquele grande dia nos prepara o seu acordo nos purificando as nossas vés de todos os dias, meu Pai em nome do Senhor Jesus é que nós te pedimos e te glorificamos crendo que o mais o Senhor estará em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus Amém Glória a Deus quero agradecer a minha vez por mais essa oportunidade que o Senhor me concedeu Aleluia o Senhor Aleluia, Deus Santo, Ele é fiel e justo para nos conceder a vitória todos os dias porque fácil não tem sido e se fomos a preparar para analisar o momento cujo vivenciamos o momento cujo estamos Aleluia, Deus Santo onde tem chegado a apostasia tem chegado a Aleluia a frieza tem Aleluia chegado a zenecia ei, se nós vamos ganhar tudo isso nós não vamos fazer a vontade com o Pai mas Aleluia, Deus Santo fico maleta neve-se a si mesmo e olha para o Senhor Jesus que é o ator e consumador de nossas almas de nossas vidas não se atende a ameaçar o homem porque o homem é falho o homem é pecador o homem todos os dias está sujeito a cair mas quando nós olhamos para Jesus aquele cujo Aleluia Deus Santo pode nos levantar pode nos sustentar na besta das ruas mãos e nos ajudar Aleluia a ser criado a ser destinado pelo caminho reto pelo caminho espreito nós suportamos e nós Aleluia perseveramos então Aleluia Deus Santo a palavra esta noite Aleluia Glória a Deus cujo Senhor Aleluia fala o meu coração é para todos os dias você renunciar negar-se a si mesmo mas tendo Aleluia a confissão que sem fé impossível agradar o Senhor perseverando Aleluia porque somente aqueles cujos perseverar até o fim que é dar uma boa da vida então Aleluia Deus Santo esta palavra é para que você tenha fé confiança perseverança renúncia renúncia todos os dias como mais que não seja fácil mas o Senhor Ele é fiel para te ajudar para te auxiliar e convido o Senhor Jesus amém a gente não vai deixar o descançado e o Espírito do Santo que Deus vai te matar a alma é para o coração esta noite amém eu só agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus para o Senhor para o Senhor glória a Deus aleluia a Deus aleluia a Deus eu sou o meu e a igreja formada o Senhor por Jesus amém a igreja amém não é fácil não é fácil não é mais nós venceremos nós conseguiremos amém crente aleluia graças a Deus que a igreja que eu fico glória ao Pai glória ao Pai glória ao Pai glória ao Pai glória ao Espírito amém 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 Essa obra que a gente está na sua vida A fúria é muito grande Porque você vai ter o mesmo barulho Mas o Senhor Deus irá te socorrer Assim o Senhor passa Pelo Espírito Santo, Ele irá te socorrer Você pode vir para a casa do Senhor, viu? Porque o maior é Deus Para nos socorrer Porque a gente está no mundo, amém? Agora é o Senhor Em nome do Senhor Jesus O Senhor passa por que o Senhor não plantinha me jovem Para você continuar dando um lugar Para você continuar dando um lugar O Senhor irá te socorrer Mas o Senhor Deus irá te socorrer Assim o Senhor passa E é só você continuar dando um lugar Se eu passar por que o Senhor quer falar Através de você, lugares que ele irá aliviar O Senhor irá te socorrer, amém? Então, tem que ter o Senhor que te usar E te comunicar Para a glória dele, amém? Amém? Em nome do Senhor Jesus Deus irá te socorrer Amém? Amém? É só eu continuar dando um lugar É só eu continuar dando um lugar Mas Ele quer mesmo uma posição Posição mesmo Grande a obra que o Senhor tem a realizar Através de você da vida Porque você tem dado Ele quer mais do que o irmão Ele irá agir e ele vai alunar O Senhor tem um momento Um momento grande Ele irá sofrer Em nome do Senhor Jesus Para a glória de Deus Amém Aleluia E é o que te trouxe Inescutável É você mesmo Se eu quero que você seja Somente tanto dar pra Ele Deus tem seu corpo Amém Aleluia Mas você tem qualquer plano Você tem que passar Mas ele tem que ter mesmo uma posição Amém 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 Obrigado.